Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública do Cefra Centro Espírita Francisco de Assis. Que estejamos agora envolvidos nessa palestra do nosso convidado, que estejamos nesse instante envolvidos com as energias do Cristo Jesus, com a de Francisco de Assis. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Hoje nós teremos a palestra com o Nazareno Feitosa, com o Frade Cearense, e que ele vai trazer a nossa exposição de hoje, Natal com Jesus. Nada melhor do que ouvirmos sobre Jesus, sobre o Natal. Então, vou chamá-lo agora. Meu querido irmão, seja bem-vindo, desculpe o atraso. Um beijo no coração, que Jesus te ilumine e te entrego agora a exposição a você. Fica com Deus. Obrigado, Marcelo. É uma alegria poder estar aqui, mais uma vez, com os amigos do Centro Espírita Francisco de Assis, de Fortaleza. Na Rubemfica, não é? Na Rubemfica. Eu acho que é na Rubemfica, que é coisa o nosso querido Marcelo corrige. E é bom que deu tempo de eu arrumar aqui os slides. Estava até fazendo algumas últimas arrumações. Achei bem corrido também de trabalho. Eu queria ter feito uns ajustes a mais. Mas, agora já deu certo. Deixa eu ver aqui. Fechar aqui. Uma boa noite a todos os internautas, né? Que estão acompanhando aí a nossa transmissão. E vamos aqui colocar os nossos slides. Ah, vou fazer aqui também no nosso Instagram. Deixa eu colocar aqui no Instagram. Acho que o Francisco de Assis também está transmitindo pelo Instagram. Olha como está bacana aí. Parabéns aí, Marcelo, pela... É Rubemfica ou é Catunda? É Rubemfica, não é? Senador Catunda. É no Benfica. Senador Catunda. Ah, o bairro é Benfica. Isso, pelo menos não estava tão errado. Isso. Vamos lá. Então, vou mandar aqui os slides. Olá, meus amigos. Então, muito boa noite a todos. Estamos aqui participando de mais uma atividade do Centro Espírita Francisco de Assis. Quero falar sempre da nossa alegria de poder colaborar com essa casa que a gente quer tanto bem. Aí de Fortaleza, na rua Senador Catunda, no bairro Benfica. Tudo está aqui com o nosso querido Marcelo, que está coordenando a reunião. A gente, então, vai colocar os nossos slides. Eu acho que eu mandei aí para o Marcelo, pedi para ele colocar na tela. O pessoal que estiver no Instagram e quiser ver os slides, tá? Que não seja aí o do Francisco de Assis, pode entrar no canal Cefa Fortaleza, no YouTube, tá? Vai estar transmitindo lá a palestra com os slides. Aí tem uma ilustração bonita, né? Do precepto, Jesus na manjedoura, aí com os pastores, com os animais e também com os reis macos. E para a gente começar, como eu gosto muito do Poemas Espíritas, a gente vai buscar do livro Antologia Mediúnica do Natal, o poema Carta de Natal, do Espírito Casimiro Cunha, psicografada por Chico Xavier, da Editora da Federação Espírita Brasileira. Deixa eu só ajustar aqui, tá um pouquinho torto, não tá? Deixa eu ver se agora vai ficar bom. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abra as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, veste-os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti. No banquete de Jesus, segue-lhe o exemplo divino, exemplo, então, para a gente imitar, para a gente copiar, de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso, né? Fazer uma nova promessa e votos. Na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo, eu coloquei somente o amor e a dor do mundo, né? É um palpite aqui. Nos podem regenerar, né? Porque o amor também regenera. Foste traído, perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, a fé e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor, de memória. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres as molas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, nas sombras dos dias teus que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel. Conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas, ouve, irmão, vai mais longe. Na exaltação do Senhor, vê se já tens a humildade a seiva eterna do amor. Então, vê se já tens a humildade a seiva eterna do amor. Fugindo do orgulho, que é a gente querer ser mais importante do que os outros, a gente se achar superior aos outros e, por isso, condenar, julgar. A gente não tem esse direito, né? Ser mais humilde, reconhecendo ainda que estamos na condição de espíritos ainda imperfeitos, atrapalhadinhos. Mas, claro, que o nosso destino é a perfeição. Como Jesus próprio nos convida a nascer de perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, meus amigos, então, a mensagem que é pouco conhecida, mensagem que também está nesta obra, Antologia Mediúnica do Natal, um livro belíssimo, de psicografia de Chico Xavier, que vale a pena vocês comprarem, presentearem nesse período, que é a mensagem de número 50, se chama Os Animais e o Natal. É do Irmão X, o Espírito Humberto de Campos, e a psicografia de Chico Xavier. Vamos ver aqui o que está. Então, o iniciozinho a gente suprimiu, a gente vai fazer apenas um resumo, porque está tendo uma conversa sobre os abusos da mesa no Natal, que a gente apronta muito nessa época, não só nessa época, mas também nessa. E o Assé fala da conveniência de até esse homem ao sacrifício dos animais apenas quanto ao estritamente necessário. Quantas vezes a gente tem exagerado, né? E a Benezé, bem aqui, vai dizer assim, talvez não saibam vocês quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. E ante a nossa curiosidade, narrou como ouvido. O Rabí Lhude, que se encontra agora nas esferas superiores, falou do nascimento de Jesus. Contou-nos... A gente tem uns pontinhos, eu dou enxugado, tá? Suprimir para ficar mais curtinho, senão fica muito longa a leitura. Que a localização José da Galileia e da companheira Maria, nos arredores de Belém, de Judá, não foi assim tão fácil. Vocês lembram que eles saíram de Nazaré para o recenseamento, eu sinto, lá em Belém. Para cumprir as escrituras, né? Realmente, que o Messias haveria de nascer em Belém, na cidade de Davi. O casal que se compunha de jovem Maria, tocada de sungular formosura. Então, Maria era muito bonita. E do patriarca que a recebera por esposa, em madureza provecta. Ou seja, José já era um homem, já de idade avançada, já era um heitoso, já era um homem maduro, enquanto que Maria era muito jovem. Essa é a informação que o irmão X nos traz, que não conta nos evangelhos. nos evangelhos tradicionais, tá? Tem muitas revelações interessantes, sobretudo no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, também para o Chico Xavier. Então, ele fala que o casal, né? Entrou na cidade quando as ruas e hospedarias se mostravam repletas. Estava tudo lotado. Era o recenseamento do governo de Augusto. Acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, a cuja frente se destecava o abnegado Gabriel, anjo Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor. Aí procuraram a estalagem de abias, que para logo os rechaçou com a negativa. Entretanto, usando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou o graçola irreverente, fez piada, o que fez que José, apreensível, estugasse, apressasse o passo para adiante. Aí foram para outra hospedagem. Aí foram na de Jorão, que era o usurário que alugava cômodos a forasteiros. O ricássio considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas ao examinar a beleza da moça Nazarena, de Maria, chamou à parte o enrugado carpinteiro e indagou se a menina era filha de escravos que se pudesse obter a preço ao moedado, que se pudesse comprar, pagar por ela. José, mais aflito, demandou a frente para esbarrar na pensão de Jacob, que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente como é que um varão assim velho tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as inventivas de Jacob atraíram curiosos e vadios que cercavam o par, crivando-o de injúrias. Então, a gente, não é? Se aproxima para perturbá-los. Os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvos e chufas e zombarias, tropeçavam humilhadas. Talvez eu não tinha lugar para Jesus nascer. Gabriel, no entanto, recorre à prece, rogando o amparo divino e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o massimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. E Benezuela a seguir comentou bem-humorado, talvez os anfitriões da estrebaria não fossem os anfitriões da estrebaria aos animais e talvez a boa nova tivesse seu aparecimento retardado. E terminou inquirindo, não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia do Natal? Então fica, além das informações belíssimas que nos emocionam, que nos promovem, esse convite que ele faz, a gente lembra que Humberto de Campos defende o vegetarianismo, a gente respeita, mas também respeita o entendimento que a doutrina espírita traz em O Livro dos Espíritos que o homem pode se alimentar de qualquer coisa, inclusive da carne e animal. Apenas o abuso que a gente tem feito, tanto nas matanças, nas caçadas, etc., como também os abusos à mesa, a gente lembra que a temperança é uma virtude sempre muito nobre e nós precisamos exemplificar também, trabalhar e não cometer esses exageros. Então, se a gente puder poupar os nossos irmãos animais, catá-los com mais humanidade, com mais carinho, à medida que a gente vá deixando esses hábitos mais antigos, quem sabe não vai ser muito melhor para a gente também, além de ser para eles. e aí a gente vai lembrar que no livro essa mensagem de 50, no livro Antologia Mediúnica do Natal, e próximo ao nascimento de Jesus, um período de paz, de arte, de beleza começou a surgir, inclusive chamado de Apax Romana, era o imperador Octavo e Augusto, que vai assumir depois da morte de César, depois do Triunvirato, ele assume e ele então vai fazer um período de muitas conquistas, na área da arte, da beleza, da paz, do florescimento, do crescimento, do progresso, muito grande em Roma, em toda Roma. E nesse período, inclusive, é um período como se fosse preparando-se para a chegada de Jesus. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala no primeiro capítulo sobre esse assunto. Vamos ver o que ele vai dizer. Vai dizer que uma onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas, invadiam Roma. Por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. Uma paz duradoura e a alegria da plebe. Se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Sensação de segurança, mais educação e justiça. Aqui é um resumo do que ele fala. Ele fala muita coisa. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. Surgem Virgílio, Horácio, Ovidio, Salústio, Tito Lívio e Mercenas. Lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegiam-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e justiça no oceano de paz inigualada. O próprio imperador, muitas vezes em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos desabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando júbile a tranquilidade geral do seu povo e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, o ando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de morradora beleza. Ó, sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. E ele se emocionava com a beleza, não? Os historiadores ainda não perceberam o século da boa nova. A esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Surgem pescadores para servirem de base indestrutiva aos eternos ensinos do Cordeiro, que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da boa nova. Era a festa de noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento e morredor. Depois dessas festas dos corações, qual roteiro indelével, inapagável, inesquecível, para concórdia dos homens, ficaria o evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoava as primeiras notas de seu cântico de amor e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de retenção. É por esse motivo que o evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada em entrevista por João nas divinas profecias do Apocalipse. Estou vendo que mensagens belíssimas, a gente traz só um trechozinho para vocês desta obra extraordinária, Boa Nova, que era o livro que Chico Xavier dizia que mais tocava o seu coração. Entre centenas que ele psicografou. Bom, pessoal, e sobre o Natal, qual seria a data correta? Será que... é porque vocês sabem que Natal significa nascimento, não é? Bom, mas os historiadores vão dizer que, na verdade, o ano que Jesus nasceu deve ter sido cinco, seis ou sete antes de Cristo, em torno disso. Mais ou menos dois antes, antes da morte de Herodes, o grande, que foi em quatro antes de Cristo. Então, vejam que ele realmente é crucificado no ano trinta e três, está correto? mas ele nasce no ano menos seis, provavelmente, mais ou menos, então vai desencarnar com cerca de trinta e nove anos de idade. E a data, será que Jesus nasceu em vinte e cinco de dezembro? Ou como alguns festejam em março ou abril? Ou nas datas de seis de janeiro, vinte e cinco de março? Afinal, quando é que foi a data que Jesus nasceu? Bom, a gente sabe que foi uma convenção lá entre os bispos romanos, porque eles agora, já que o cristianismo havia se tornado a religião oficial do Império Romano, eles queriam que aquelas festas pagãs que aconteciam no solstício de inverno, que costumavam durar cerca de três dias, começando dia vinte e dois até vinte e cinco de dezembro, e normalmente em homenagem ao deus Apolo, deus Febro, deus Mitra, a muitas outras fundamentos para essas festas, e que eram festas muito, onde as pessoas comiam muito, também libertavam os escravos naquele período, então uma série de festejos muito grandes, e o dia culminante era o dia vinte e cinco. Então, quando a igreja vai estabelecer uma data para se festejar o nascimento de Jesus, ela escolhe justamente essa, para substituir o culto ao deus pagão, deus Apolo, ou Febro, Grécia ou Roma, e aí vejam porque que se estabeleceu essa data, mas claro que não foi nessa data, até porque no Emissério Norte, onde fica lá Jerusalém, nessa época de dezembro é frio, e a gente tem a narrativa que os pastores estavam com seus rebanhos no campo, então não podia ser inverno, senão eles estariam à noite com seus rebanhos guardados, lugares seguros, e não à noite, num campo aberto, que não estaria muito frio, só essa informação a mais para a gente trazer para vocês, e tem, a gente vai tentar explicar aqui algumas das outras várias concepções e tradições do Natal para a gente entender de onde que elas surgiram também, tá? Então vamos lá, então ao invés de ficar perguntando onde foi, exatamente que Jesus nasceu, que dia que foi o Natal, façamos como Francisco de Assis, quando chegar aí o slide, deve estar chegando aí, quando chegar aí o, não, você não precisa colocar o, isso, pode deixar esse Nazareno fora, isso, é somente o slide, ele vai, depois que ele retorna da chamada Terra Santa, né, ele amava tanto a Jesus que vai pedir para conhecer aquelas terras lá da Palestina, de Jerusalém, ele volta, aí vai dizer para os seus discípulos que todas as terras são santas, todas as cidades São Belém e todos os dias de nossas vidas é Natal, então todos os dias a gente deve, né, lembrar do nascimento de Jesus, dessa grande alegria que é para nós termos recebido esse mestre, redentor, o salvador da humanidade, né, vamos ver mais aí, e as festas pagãs, então a gente já começou aqui a comentar, eram também chamadas de Saturnalhos, né, em homenagem também a Deus Saturno, e as pessoas comiam tanto naquelas cidades, muita gente vinha a Roma para isso, que eles tinham sanitários e vomitórios públicos, as pessoas comiam, vomitavam, depois comiam mais, né, para poder vomitar, para poder comer mais, olha o absurdo que era, mas a gente não está muito diferente disso, não, vamos com temperança, a gente fala pouco, né, dessa virtude, mas precisamos lembrar dela, assim, né, e de onde surgiu a árvore de Natal? Todo mundo enfeita? Nada contra a pessoa ter árvore de Natal em casa, mas bota também um presépio, a gente vai falar do presépio também aqui, né, então, era o culto dos povos antigos as chamadas árvores sagradas, por exemplo, os egípcios consideravam o cedro, né, uma árvore sagrada em homenagem aos íris, os gregos, né, cultuavam Apolo no Loureiro, Hátis no Abeto, Zeus na Zinheira, os germânicos, os povos germânicos colocavam presente para as crianças sobre o carvalho sagrado de Odin, era o carvalho, e acredita-se também que essa tradição começou em 1530 na Alemanha com Martinho Lutero, né, grande reformador, fez um trabalho muito importante também, então, lá vai dizer que São Bonifácio tentou achar, acabar com a crença pagana turíngia, e com o machado cortou um pinheiro sagrado que era adorado, e como teve insucesso na erradicação da crença, decidiu associar o formato triangular do pinheiro à Santíssima Trindade e suas folhas resistentes e perenes à eternidade de Jesus. Nascia aí a árvore de Natal. Então, vejam como é que surgem essas questões todas, porque de onde surgiu isso, né? E aí nós temos uma ilustração da estrela que surge sobre sobre a manjedoura como sinal dos céus para a indicação aos pastores que ficam muito assombrados com aquela chegada do anjo, com aquela anunciação dizendo eis que vos trago boas novas de alegrias para todo o povo, para todos nós, não é? E aí anuncia que eles procurassem aquela luz e queriam encontrar um menino enrolado em panos em uma manjedoura. Eles acham muito louco, extraordinário aquilo, como é que é? Uma luz. Primeiro já estão vendo um anjo, já ficam com muito medo, né? Está lá em Lucas 2. E vamos ver também, então, que uma criança nascer num estábulo e eles vão lá e encontram o bebezinho, não é? E ao mesmo modo com os chamados reis magos. E as frutas secas, onde é que vem essa história de uva passa, de damástico, né? E outras que a gente come durante esse período, não é? Onde é que surgiu essa tradição? É porque naquela época o pessoal não tinha geladeira como nós temos hoje, não é? Então, as pessoas juntavam elas frutas, colocavam para secar, para fazer uva passa, etc., para durante o inverno comerem. E havia essa tradição nesse período das pessoas trocarem pequenos mimos, pequenos pedaços de tecidos, como presentinhos, não é? e também comerem essas frutas. E até hoje tem, não é? A gente vai na época de Natal sempre tem essas frutas secas, não é? Origenes crítico ou adoção das tradições no ano 2, 4, 5. E a gente sabe também que tem tanto estresse durante o período do Natal, não é? A gente fica tão corrido, corre atrás, sempre esquece de algum presente. Então, vamos tentar fazer com antecedência as nossas compras, não é? Lembrar de manter sempre a serenidade, a paciência, não é? Às vezes é muito mais importante do que um presente material, é o nosso carinho com a pessoa, a nossa prece, não é? E aí as frases, em vez da gente falar Feliz Natal ou Boas Festas, em vez da gente falar Boas Festas, isso eu fico até meio desconfiado, não é? Que tal falar Feliz Natal com Jesus, não é? Em vez de Próspero Novo, que reforça o materialismo, nada contra a prosperidade, não é? Nada, o Espiritismo não é contra a riqueza, não, só mostra que ela pode ser mais perigosa do que a pobreza. Que tal a gente falar assim também depois do Natal? Um Feliz Ano Novo com Jesus também. Então, Natal com Jesus, um Feliz Ano Novo com Jesus. E de onde é que surgiu a história do Presépio? Lembra que Francisco de Assis foi lá na chamada Terra Santa e quando ele retorna para a Itália, quando ele chega na cidade de Greccio, ele vê, ele lembra, se, poxa, está chegando o Natal, dia 25, nós precisamos lembrar de Jesus. e aí ele vai numa fazenda e pede ajuda ao dono, pergunta se ele tem boi, se ele tem um leão, um burro, não é? Chama os aldeões que estão ali para aquela noite, para o festejo, colocam lá um berço de palha e ali um casal para a chegada de Jesus, não é? Então, que bonito que é a tradição do Presépio, para a gente lembrar que o Natal não é Papai Noel, não é ganhar presentes, é celebrar, nós temos ganho o maior presente que a humanidade já ganhou, que foi a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus. E aqui nos slides, quem está acompanhando, aqui tem na cidade de Greccio, tem uma gruta, hoje tem até essa construção por cima, onde tem na pedra ali, foi esculpida uma criancinha simbolizando o nascimento de Jesus, olha que coisa interessante. Então, quem for à Itália, tem Greccio, pode conhecer, tem na internet, vocês procuram depois, tá? Daí, eu aumentei aqui com o Zoom, a escritura do Menino Jesus na rocha do Presépio, não é? Tem tradições belíssimas, pena que eu não posso passar aqui esse vídeo para vocês, porque tem direitos autorais do filme Clara e Francisco, mas conta a tradição também que Clara de Assis, não é? Era médium, ela era médium de efeitos físicos, e na noite de Natal, ela recebe nos braços um menino Jesus e aí embala, ela estava muito doente, segundo as biografias, e naquela noite que sua mãe, suas irmãs procuram por ela lá no mosteiro, ela está dentro da igreja e abraçada com o menino Jesus e todos ficam encantados com aquele fenômeno extraordinário, não é? naquele mesmo instante no filme, Francisco de Assis está lá em Grete fazendo o presépio, só o berço de palha sem ninguém, não é? E na hora que Clara recebe o bebezinho, ele se ajoelha e fala, não é? Que o menino já chegou, o menino já chegou, então, Jesus aqui é chegado ali para eles, não é? E Papai Noel, de onde é que surge a história de Papai Noel? Bom, Noel é Natal em francês, tá? Nós já sei alguma palavra em francês, Noel, eu já sei falar, e em português é o pai Natal, eu acho bonitinho o pai Natal, e na língua inglesa é São Nicolau, ou Santa Claus em inglês, não é? E foi inspirado em São Nicolau Tomaturgo, o arcebispo de Mira na Turquia no século IV, com base num desenho de Thomas Nast em 1863, não é? E de onde surgiram as suas vestes vermelhas? Foi influência de um comercial da Coca-Cola, esse São Nicolau era muito generoso, então conta-se que o vizinho queria casar suas filhas e não tinha dinheiro para a festa, e ele secretamente jogava ali um saco com moedas de ouro, para que ele pudesse pagar, dar o dó de fazer a festa das filhinhas, e somente depois é que vão saber que era ele. Então era um um arcebispo que depois foi beatificado, transformado em São Nicolau Tamaturo. E aí saiu a imagem do Thomas Nash, aquele retratador, e aí uma empresa de refrigerantes resolveu colocar a roupa vermelha e dizer que seria essa pessoa que saía presenteando-a, assim como São Nicolau ou Santa Claus. Pessoal, e será que é errado ensinar sobre Papai Noel? Olha, eu não acho que seja uma coisa ruim propriamente, as crianças têm as fantasias, as brincadeiras, os desenhos, a gente até se utiliza deles para ilustrar, para exemplificar, para ensinar, mas que a gente não esqueça de falar sempre do aniversariante. Então eu digo aqui para a Levinha e para o André o seguinte, olha, a gente até já deu presente de natura, tal deles, porque foi o aniversário do André para a Levinha não ficar triste, a gente comprou e já deu logo o de natal para ela. E aí eu falei, Levinha, vamos fazer uma prensa para a gente agradecer ao Papai do Céu, porque Papai do Céu tem seu filho Jesus, é o aniversário de Jesus, e Jesus é tão bom que Papai do Céu deu para ele muitos presentes, mas ele disse, não, o que eu quero mesmo é mandar esses presentes que eu ganhei, Papai, para todas as crianças. e ele pede para Papai Noel entregar, então a gente mostra que Papai Noel é apenas um entregador, como de fato é, porque quem compra a gente sabe quem é, e tudo bem de Deus, então tudo bem de Deus, olha como ficou interessante essa historinha, se vocês quiserem aproveitar, fica a dica, então é Deus que dá o presente para o aniversariante, que é Jesus, ele dá muitos presentes, e Jesus, como é tão bom, a alegria dele é qual? É doar esses presentes todos para as criancinhas, e aí fica essa lição bonita falando sempre de Jesus, então nada contra presente no troca de mimos, fazer um amigo secreto, etc, cuidar também do materialismo com as crianças, e é uma oportunidade para a gente dar um livro, dar um DVD, um CD espírita, um pendrive, hoje em dia, porque a gente compra essas coisas, mas um livro espírita, sim, por que não? Dá até os dois, às vezes eu dou um presentinho junto com um livrinho espírita, e até uma autora aí do Ceará, a nossa querida Sara Nozianen, aliás é finlandesa, ela voltou para morar lá, mas ela morou aí no Brasil, em Fortaleza, e tem um livrinho muito interessante de introdução à doutrina espírita chamado Nós e o Mundo Espiritual, é um livrinho baratinho, vocês encontram, tem até lá na livraria do Paulo Estevam, sei que tem, eu não sei se aí do Francisco de Assis tem no estoque atual, mas é procurar lá, Nós e o Mundo Espiritual da Sara Nozianen, é muito interessante, está da editora, agora a editora Aliança, e para a gente concluir, como é que foi a anunciação, que está narrada por Lucas, que conversou com Maria, para nos trazer todo aquele seu evangelho, e daquelas informações, não só com Maria, mas com Paulo e outros, e aí aparece aquele anjo, Maria fica muito impressionada, e ele fala, alegre-te Maria, ó cheio de graça, pois o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, não é? Sai falando, dança mais, vê que ela ficou assustada, e ele vai dizer, não temas Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor, conceberás, e darás luz a um filho, e tu chamarás Jesus, ele será grande, será chamado o filho do Altíssimo, e com a resposta daquela menina jovem, como a gente sabe, e tudo indica que era uma pessoa muito simples, muito humilde, sem recursos financeiros, eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade, ou segundo a sua palavra, são traduções também que se aceitam, e ela vai dizer, minha alma, enaltece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva, assim, a partir de agora, doze gerações me proclamarão bem-aventurada, e saiu a cantar o hino, que hoje é conhecido como Magnificar, até na internet vocês encontram cantado isso aí, tá jovem? Então a gente tem toda a narrativa que eu convido vocês nesse período de Natal a lerem, no Evangelho de Lucas, são poucos capítulos, como é que foi essa história toda interessante, é emocionante, e por conta do nosso horário a gente não vai poder, mas lembrar que Simeão e Ana, né, Simeão, como está lá em Lucas 2, 25, vai dizer o seguinte, ora, vi em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, ele era médio, né, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe foram revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, assim, pelo Espírito foi ao templo, ou seja, foi inspirado pelo anjo, né, para dizer, olha, vá para o templo agora, e era justamente quando os pais de Jesus o levaram para ser circuncidado e para se sacrificar duas rolinhas ou duas pombinhas como era a tradição, e quando os pais trouxeram, cadê aqui, quando trouxeram o homem de Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos já viram a salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, o pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam, né, e Ana, profetiva, do mesmo modo, ela vai também, vamos dizer que é que lá, e qual seria o nosso presente, qual será o nosso presente de Natal para Jesus este ano? Para a gente ir concluindo, então, qual será o nosso presente de Natal? Já pensaram nisso? Que tal defender a vida dos mais pequeninos e mais indefesos? Vamos continuar defendendo as crianças, a vida das crianças no vento das mãezinhas, não é? Vocês lembram lá do massacre de Herodes? Pessoal, Herodes, até que ele pelo menos tinha motivos, assim, fortes, para tentar matar Jesus, matar aquelas crianças, aquele massacre que é registrado na Bíblia, pois o Messias iria tomar o seu trono, ele e a família iria perder seus bens materiais, todo o seu poder, ele seria destronado, talvez até enfrentado em uma batalha, então, ele tinha até motivos que justificariam a sua ação, de um certo modo, claro que nenhum é justificado, mas será que a gente está tendo motivos justos para tirar a vida de um bebê no ventre? Então, vamos apoiar as gestantes carentes, orientá-las, esclarecê-las, apoiá-las, esclarecer os homens que quantas vezes elas só tiram a vida do bebezinho porque são constrangidas, forçadas, coagidas mesmo pelos seus parceiros, pelos seus companheiros, então vamos ter esse compromisso de defender a vida, desde a concepção como a doutrina espírita nos esclarece, seja batalhando lá no Supremo Tribunal Federal, na DPF 442, contra ela, e também no Congresso aprovando o Estatuto do Nascituro, que foi criado pelo deputado Luiz Barsuma e também pelo acho que é Fonteles, lá do Piauí, também, e tem a PEC da Vida que foi desarquivada, então já está, voltou à tramitação pelo senador Aicearense, ele é espírita, é um espírita que é senador, nosso amigo Eduardo Girão, é a PEC 215, a PEC da Vida, para deixar mais claro, porque não precisaria, mas deixar claro que quando a Constituição diz que a vida é a defesa da vida, escreve lá que é desde a concepção, para que ninguém interprete de outra maneira, não é? E sobre legalização desse assunto, legalização da morte dos bebês, tem uma mensagem do Chico, que tem gente que é a favor, é contra o ABORTO, eu não posso falar essa palavra, que dá problema aí, da censura nas redes sociais, e o Chico falou, mas é só a favor da sua legalização, e o Chico, o Emmanuel falou sobre a legalização, está no livro Entender Conversando, da editora Eide, são entrevistas transcristas do nosso querido Chico, tá bom? Entender Conversando, da editora Eide. Bom, meus amigos, então, a gente encerra falando em importância da caridade, lembrar essa grande caridade que é defender a vida, e concluímos dizendo, não está escrito, vós sois Deus, vós sois Deus, e filhos do Altíssimo, todos vossos, como está lá no Salmo 82. Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, olha a importância das obras, e as fará maiores do que estas. Vós sois o sol da terra, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeça vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai, que está nos céus. Olhem mais uma vez a importância das obras, não é? E um poema de encerramento, vocês sabem que Paulo, no hino à caridade, na carta aos coríntios, ele fala sobre a fé, a esperança e a caridade, diz que a maior delas é a caridade, e o Espírito Casimiro então, no poema Supremacia da Caridade, vai falar, discorrer sobre essas três nobres virtudes, está no livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira, Psicografia do Chico, Supremacia da Caridade, a fé é a força potente, que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus, ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus, a esperança é flor virente, a alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas, as almejadas venturas, entre célicos clarões, a caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar, clara e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo, a fé é um clarão divino, refugente e peregrino que rompe trazendo a luz, a caridade é a expressão da personificação do mestre amado Jesus, a esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor, a caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor, seja, pois, abençoada, essa fúlgida alvorada a raiar eternamente caridade salvadora pura bênção redentora do Senhor onipotente. Então fica o poema Supremacia da Caridade de Casimiro Cunha do livro Parnasso Alentúmulo. Nosso muito obrigado e o nosso desejo de Feliz Natal com Jesus para todos vocês. Está aí o nosso canal no YouTube, a Nazarene Feitosa. Tenha essa palestra com mais tempo de duração, quem quiser conferir, nosso e-mail é nazarenefeitosa arroba gmail ponto com e nosso site nazarenefeitosa ponto com ponto BR. A gente devolve a palavra ao Marcelo, esperando que ele já tenha se recomposto e foi corrido para ele hoje, teve emergência em cima da hora da palestra que ele me avisou. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto essas palestras, que falam em Jesus, essas particularidades que vocês nos trazem, a gente fica imaginando tudo aquilo, fica vendo as literaturas em Humberto de Campos e Amélia Rodrigues que trazem com essas entrelinhas. Eu lembro que lendo uma vez Humberto de Campos, ele fala que, ele narrando que São Joaquim, o pai de Maria, falando para ela sobre o Messias, e aí Maria falava para o pai, meu pai, eu já me sinto segurando o Messias. Eu não estou te ouvindo aqui. imaginando. Quando você vai falando, eu vou só sair e entrar de novo, tá? Tudo bem. Então, a gente fica emocionado quando nós temos essas particularidades que vamos trazendo, porque muitas vezes as pessoas não conhecem isso, de fato, né? Isso que o Nazareno nos trouxe aqui, sobre o dia 25, sobre essas datas. Nazareno voltou. Está ouvindo agora, Nazareno? Está ouvindo, Nazareno? Agora sim. Desculpa, eu fui tirar o fone de ouvido para o pessoal do Instagram poder te ouvir, mas acabou que ficou mudo e quando eu voltei não conseguia te escutar mais. Ah, tranquilo. Eu já encerrei lá no Instagram aqui. Eu estava falando aqui para o pessoal que eu fico muito feliz quando vocês trazem essas palestras sobre o Natal, a particularidade de Jesus, essas datas e tudo mais. porque as pessoas ficam realmente sem saber de fato o que é, Nazareno? E o Espiritismo nos dá essa oportunidade de raciocinarmos as datas, os acontecimentos e muitas coisas que a gente não tem ideia, que a gente vai crescendo e, na verdade, nós não temos esses conhecimentos, nem procuramos muitas vezes, né? Então, são detalhes que estão ricos e que vale a pena ser explorados, né? É, a mediunidade do Chico, então, foi pródigo de tantas revelações maravilhosas, né? Cada vez, eu me emociono mais com Jesus quando eu leio as obras de Chico, né? É verdade. Eu estava falando, ouviu? Era um... São Joaquim, que o Humberto de Campos fala que Maria, ele doutrina tanto, fala tanto sobre o Messias para Maria, que ela, aos 13 anos, diz assim, meu pai, eu sinto-me segurando o Messias por 13 anos, sem nem imaginar, né? Que pudesse vir ser... Olha, não conheço essa mensagem, depois nem manda lá, o link dela. Eu posso depois achar aqui um trechinho e te enviar para tu explorar. É muito rico o que o Humberto de Campos fala sobre isso. Então, meu irmão, muito obrigado, viu? Antecipadamente, um Feliz Natal para ti, para tua família, certo? Muita luz, muita saúde, e que nós te esperamos aqui, brevemente, aqui no presencial, né? Você vai estar aqui na Fortaleza, né? Sim, tô querendo, acho que vai dar certo. Não é possível que... Não é possível que agora... É, mas foi solicitada minha remoção e já tá tudo combinado aí. Eu só... Acho que não vai dar errado, não. Poder voltar aí para a terrinha, vai ser muito bom, depois de 17 anos aqui em Brasil. Vamos orar, né? Então, gente, semana que vem nós temos aqui o Délio Pinheiro trazendo a proposta Felicidade à luz da doutrina espírita. Délio Pinheiro, Felicidade à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos às palestras públicas do CEF. E brevemente, em janeiro, se Deus quiser, estaremos juntos. Nazareno, um beijo no coração, vamos para a prece final, elevando os nossos pensamentos a Jesus, ao Mestre Divino, ao Menino Jesus, que essas datas que começam hoje, os festejos, né? onde nós paramos nesse mês, muitas das vezes, para raciocinarmos o Natal, mas que, como você bem falou, meu irmão, que possamos raciocinarmos o amor, o amor aos nossos pequeninos animais, ao próximo, à vida, à importância de realmente perdoarmos e amarmos uns aos outros, e que a importância do Natal, o nascimento do Cristo, possa ser reflexionado através de uma prece, da união, que a polaridade das famílias possam ser desfeitas, que a importância do amor, que Jesus de Nazaré, aquele que esteve por aqui há mais de dois mil anos, nos ensinando a necessidade de perdoarmos uns aos outros, seja feito, seja necessariamente o sacrifício maior. Então, agradecemos a ti, Jesus, agradecemos a Francisco de Assis, ao nosso palestrante Nazareno Feitosa, e que possamos ficar na tua luz, hoje e sempre. Assim seja. Um beijo, Nazareno. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado por estar aí com vocês. Mais um momento. Um abraço.